www.facebook.com.br e também através do Instagram da sua rádio temos aqui o Micael Carreira hoje a fazer-nos companhia e também umas certas fãs. Está aqui um grupinho de fãs muito, muito engraçado e por falar nelas também há muitas raparigas aqui no nosso Facebook a fazer-te algumas perguntas, Micael. Portanto, o que é de fazer? Bora lá. Bora lá. Estás preparado? Olha, diz-lá aí a malta aí no Insta. Olá! Estou no Instagram do Micael Carreira. Pois é, Mariano, tu também apareceste. Pronto, então temos aqui a Patrícia Lopes ela que pergunta assim A nível profissional, há alguma coisa que te tenhas arrependido de fazer? Se sim, o quê? É uma boa pergunta. É, por acaso, é uma boa pergunta. Não, acho que não. Acho que... Houve momentos menos bons, não é? Mas eu acho que isto também faz parte. E eu acho que tudo é bom, não é? Tu também tens que aprender com os menos bons. Portanto, eu vejo isso dessa forma cada vez mais. Como aprendizagem. Exatamente. Não me arrependo nada. E se te tivesses de definir numa só palavra, qual seria? Fofo. Estou a brincar, estou a brincar. Não, teimoso. Teimoso? Sim, teimoso. Teimoso és daquelas pessoas que demora muito a dar o braço a torcer? Está aí uma pessoa aí do meu lado esquerdo que pode concordar comigo. Sou teimoso. Mas é bom, é bom. São dos dois, diz ela. É verdade, ela é pior do que eu, por acaso. A mulher, exatamente. Nem mais demais. Temos aqui também a Renata Carreira que pergunta. Vais fazer uma música para a tua filha? É uma boa pergunta, porque é uma coisa que eu gostava de... e vou fazer. Não sei quando... Já te sentes inspirado para tal? Já, já, já. Também ultimamente não tenho tido muito tempo, mas num momento certo vai surgir. Eu acho que é uma coisa que tem que ser... tem que ser uma música muito especial. Acho que não vou ver isso como uma música como um single ou como... Claro. Vai ser uma coisa só para mim e para ela. Para mim e para ela. Tão bom. Por que é que eu não sou a tua filha? Depois temos também a Célia. Eu gostava de ter uma música, posso? Temos aqui também a Célia que diz... Qual foi o concerto que mais te surpreendeu e te deixou arrepiado por teres muito público? É uma data deles, não é? É uma lista. Felizmente sim. É muito complicado. O meu Arena, por exemplo, foi um momento muito arrepiante. Quando eu entrei e vi aquelas pessoas todas à minha frente, fiquei sem reação quase. E depois, em Portugal realmente há muitos concertos com grandes enchentes. Portanto, não consigo escolher um. E tu ainda ficas muito nervoso quando sobes aos palcos e vês aquela multidão? Fico. Fico. Fico cada vez mais ansioso. Eu acho que tem a ver com o medo de falhar, o sentido da responsabilidade também. Fico... Eu acho que isso é bom. Eu acho que no dia em que eu entrar em palco e não estiver nervoso ou ansioso, eu acho que é melhor mudar de profissão. Já não te deu nada. Eu acho que é normal. Eu acho que é bom sentir isso. Mas o melhor de tudo de ser cantor é o quê? É as pessoas estarem a cantar a mesma música que tu? És tu cada vez a superar-te mais? É o quê? Olha, receber gomas no final do concerto é muito fruto. É muito bom, evidentemente, entrar em palco e ouvir uma plateia inteira cantar as tuas músicas. das minhas coisas. Principalmente quando tu escreveste aquela canção, que tem mais significado ainda. Exato. Realmente é uma coisa mesmo muito boa. E tu relembras-te de algum concerto que correu mal? Já tiveste assim alguma coisa que correu mal? Por acaso cada exemplo que nunca tive. Menos mal? Felizmente. Até hoje. Mas, sei lá, há públicos mais... Difíceis. Mais difíceis, às vezes, já. Felizmente não aconteceu muitas vezes, mas já me aconteceu... Era complicado. Complicado. E o que é que tu fazes nestas alturas? Tu vês que está ali o público, ele é complicado, não canta, não faz nada, não dança. E o que é que tu fazes? Eu pessoalmente fico a bater mal, porque eu gosto de sentir a energia do público. Gosto de sentir que as pessoas estão a passar um bom momento. E quando sinto que isso não acontece é que começo a pôr tudo em causa. Não estou a cantar nada, estou a fazer um mau trabalho. Gosto realmente. Eu gosto que as pessoas quando saem de casa e vão ver um concerto têm que passar um bom momento. Portanto, tento dar o meu melhor. Eu e toda a minha equipa realmente para a malta passar um bom momento. Eu estive a ver aqui as notícias em que tu entras mais recentemente e tu estás no Top Season da Blitz, que é um top que mede então a notoriedade mediática dos músicos portugueses. E tu estás à frente, tu estive a ver os cantores todos, não é? E tu estás à frente de cantores como o Diogo Pissarra, a Gisela João. E é inevitável dizer que tu estás à frente do teu irmão, do teu pai. Quando tu viste esta notícia, o que foi a primeira coisa que fizeste? Não ligaste logo para eles a dizer Toma, já viram quem é que tem primeiro? Não, mas para a próxima eu vou fazer isso. Como é que tu não o passes? Se tivesse é que eu fazia logo isso à minha irmã. Toma, já viram quem é que tem primeiro? Eles já estão à vitória também, portanto... Muito obrigado. É bom, não é? Principalmente na semana em que nós lançamos o videoclip, nós fizemos aqui uma ação também no Metro, que foi nós gravámos o videoclip, acabámos por fazer um concerto de surpresa. Portanto sim, naquela semana ter sido o artista mais mediático, e que não é a primeira vez, não é? Tenho estado algumas vezes em primeiro lugar no Top Decision, portanto é bom sinal, não é? É ótimo. Tu ainda ficas surpreendido com estas notícias. Com tanta descarreira que tu tens, é incrível que tu ainda fiques em primeiro lugar. Fico feliz. Fico feliz, por exemplo, pelo novo disco, o disco Instinto. Passado um mês já era disco de ouro. Fico feliz por saber que este ano, novamente, vai haver muitos concertos por um pouco por todo o país. Isto é realmente aquilo que me faz mais feliz. Evidentemente que saber que posso estar no primeiro lugar da decisão também me deixa muito feliz, mas não é aquilo que me deixa mais feliz. Aquilo que me deixa mais feliz é entrar em palco e ver uma plateia à minha frente. Uma multidão à minha frente. E tu ficas sempre surpreendido, cada vez que fazes um novo trabalho. Por exemplo, acabas de fazer um disco e dizes, eu acho que já não consigo surpreender as pessoas, já não consigo ultrapassar o outro que foi, ou não. Tu pensas sempre que consegues ir mais além. Eu acho que tens de acreditar, não é? Eu acho que não há nenhuma fórmula. Principalmente tu tens de pôr todas as tuas energias e acreditar que as coisas vão correr bem. Mas às vezes não corre, não é? Portanto não há uma bolinha mágica a dizer, vai correr tudo bem. Tu tens de trabalhar para isso. Eu acho que as coisas às vezes acontecem, outras vezes não. Às vezes é mais difícil e tal, não é? Exatamente. Vamos fazer aqui um breve intervalo. Voltamos já já. Estamos em estúdio com ele, o Micael Carreira. E muito obrigada por estares aqui. Obrigado, meu. Temos aqui a resposta. Relativamente ao nosso nome, criámos a página, já existia o nome, uma página Micael Carreira Faz. E escolhemos este, até porque Mique é um termo pelo qual gostamos muito de tratar o Micael. É fofo. Obrigado, meninas. Elas costumam acompanhar-me. Elas costumam acompanhar-me em meus concertos. Quase todos. Quase todos. Quase todos. É verdade que tu tens... Vejo que te acompanham já desde o início. É verdade. É verdade. Desde o início. Acompanham-me todas as mudanças. Vamos entrar? Vamos entrar. 10 horas e 33 minutos. Foi muito rápido. E é mesmo assim porque as pessoas não querem esperar, Micael. Tu estás aqui a fazer um furor enorme no facebook.com.br e também através do Instagram. Tu que vieste aqui a propósito para falar do teu novo algo, instinto. E não só porque tenho aqui muitas perguntas e também algumas curiosidades. O que estavas a falar há pouco é que tu tens tempo de superar. O que é que achas que te destaca de todos os outros cantores? Ah, isso não sei. Isso não sei. Isso é complicado, não é? Sabes que o The Voice é uma coisa que eu tenho vindo a falar. Por acaso, este ano vamos arrancar novamente com o The Voice. Vou para a quarta temporada a ver se eu ganho mais uma vez. Já era muito feliz. Eu, quer dizer, a minha equipa. Aquilo que eu digo, eu acho que tu grandes cantores, com cinturas vocais enormes, tu tens imensos. Eu acho que a diferença é muito no trabalho que tu fazes diariamente. Portanto, isso é uma coisa que eu tenho a certeza. Trabalho, 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 realmente para merecer o meu lugar. Portanto, eu acho que é trabalho, 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 trabalho. Então, e se agora não fosses cantor, o que é que tu devias a fazer? Se eu não fosse cantor? É uma boa... Nunca pensaste nisso? Não. Jogador da bola? Não, eu ia correr bem. Dois pés esquerdos. Eu gosto de jogar, mas eu acho que não ia chegar muito longe. E do basquete? Já viste que tens altura para isso? Já, mas também não. Isso nunca... Já experimentei. Nada. É ridículo. É ridículo. É ridículo. Mesmo mesmo. Não sei. Se calhar na música. Eu acho que ia sempre estar na música. Sei lá, como produtor, talvez. E quantos anos ao certo é que tu já... Eu gosto muito daquele lado dos bastidores. Também? E tudo isso. Portanto, se não fosse músico, se não fosse cantor, estaria sempre na música. Ok. E quantos anos ao certo é que tu tens de carreira? De carreira? Dez anos. Que eu comportei o ano passado. E tu sentes muito a diferença do Miquel que começou para o Miquel de agora? Sim. Sim. Sei lá, desde os caracóis que eu tinha quando comecei, com o primeiro disco. Mais maduro, não é? Mais seguro. Tinhas carinha de anjinho naquela altura. Agora já não. Agora já não. Agora já estás mais com arte rebelde e tal. Sério? E estás aí a mandar um bíceps e um tríceps, que antes não mandavas também. Portanto, foquem bem, foquem bem para acharem que ficarem malucas. Tu és tímido. Sou. Sou. Menos. Menos do que aquele que eu era. Reservado, mas um pouco tímido. E achas que isso, como cantor, sempre tem pedido alguma coisa? Ou até ficas a ganhar com isso? Não sei. Essa timidez, por exemplo. Essa timidez eu lembro quando comecei na minha primeira temporada do The Voice. E eu acho que o The Voice, nesse sentido, foi importante também para soltar-me um pouco mais. Para comunicar mais ainda. Portanto... Mas eu sou assim. Acho que não vou mudar. Sou. Tudo é discreto. Já. Já. Tem de ser. E a fama nunca te elevou? Nunca ficaste convencido? Ou ficaste sempre daqueles pés bem assentos no chão? Sempre. Porque também tive bons exemplos na família. Portanto, eu acho que isso também é importante a educação que tens em casa. de entender que isso pode mudar de um momento para o outro. Portanto, tu não sabes. Tens que manter igual a ti próprio. Eu lembro quando comecei com... Sim, podes continuar. Podes atender. Pera. Então vamos aí. Se queres atender. Atende, atende, atende. Alô, bom dia. Claro que sim. Ele já está aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Oh, Patrícia. Como é que tu estás? Está tudo? Muito obrigado. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Já estava a ser o nome da página? A Senhora. A senhora está-se a meter com o nome da página? A culpa é toda da Mariana. Ela não agradece. Alô, Miguel. O que vai estar falando da nossa página é que eu tivesse de usar a nossa foto ontem. Não sei. Pois é. Pois é. Sabes que de vez em quando vou roubando as fotos? Pois. Eu sigo as minhas páginas dos fãs e de vez em quando vou roubando algumas fotos que apoio nos meus filhos. Mas conheci-me créditos. Mas a partir de agora vou pôr. Prometo. Combinado. Então obrigado Patricia. Para ti também. Um beijinho. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado Patricia. Um beijinho grande Patricia. Está bem. Agora é dia 30, não é? Temos concerto. Opa, não vou. Não. Daqui até Guimarães é um instantinho. É rápido. Uma grande oportunidade. Patricia, um grande beijinho. Muito obrigado por teres ligado. Obrigado. Eu fiquei contente de saber que agora eras tu e a Patricia neste momento. Não sou ficar... Não sou ficar como sempre, desculpa. Não sou ficar lá a trabalhar e pronto. Miquel, tu gostas deste carinho das tuas fans? Estas coisas delas seguirem-te, de fazerem páginas, de estarem sempre presentes como estas fans aqui contigo? Gosto. Gosto. Gosto muito, 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 muito mesmo. Eu gosto de mimos. Portanto, sou um rapaz mimado. Eu gosto de sentir o apoio das pessoas que me acompanham. Eu acho que qualquer carreira é feita do apoio das pessoas que apoiam tua música. Portanto, gosto disso. Gosto de saber que as pessoas estão atentas. Aquilo que dizias também em relação às páginas que elas vão criando. De sentir que elas estão atentas a todas as novidades. Vão puxando cada vez mais a minha carreira para cima. Portanto, sim, evidentemente que sim. E com tantas fans, com tanta multidão à tua volta... Aliás, tu estás sempre com pessoas à tua volta, não é? Já alguma vez te sentiste solitário? Já, 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 já. Muitas vezes. Bem, eu acho que isso é normal. Sei lá, quando... Sei lá... Principalmente depois do concerto. Depois do concerto há um vazio, não é? De quando tu estás em frente a uma multidão e tens aquela agitação toda e depois chegas ao quarto e acabou. Portanto, eu acho que a vida de cantor é feita de muita solidão. A malta pode pensar que não, mas sim. Sei que quando tu estás fora a trabalhar em estúdio... Como estive agora neste disco na Colômbia. Estava fora de casa. Fiquei lá cerca de um mês. Evidentemente que tenho lá os meus amigos. Não é uma malta que trabalha comigo. Mas não é a mesma coisa o que estar em casa. Portanto, sim. O pior lado de ser cantor, então, é esse? Achas que é esse? É ficares longe da tua família? É o stress? É uma agenda preenchidíssima? É, mas faz parte. E principalmente nesta fase vai me coxar mais ainda, não é? Pois. Eu acho que em agosto. São em agosto. Já temos cerca de 15 ou 20 concertos já agendados. Portanto, vou passar realmente muito, muito pouco tempo em casa, mas... É a vida que eu escolhi. Exatamente. Exatamente. Pois tu que escolheste isso. E no que toca a independência, há quanto tempo é que tu não vais a um cinema? Sais à rua sem ser conhecido? Ah, isso eu vou. Não vais na boca? É uma malta que diz, é pá, não posso sair porque... É pá, please. Eu acho que tens de ter uma vida. Não te importa que as pessoas estejam sempre atrás de ti? Não. Não. De todo. Quando é com respeito, e tem sítio sempre com respeito, gosto, gosto, gosto. Porque eu acho que se sai ruim e ninguém vem falar contigo, qualquer coisa não está a correr bem, não é? Portanto... Ei, pessoal, sou o Miquel Guerreira, ninguém me conhece aqui! Mas às vezes, quando tu não queres dar as vistas, quando vais muito disfarçado, é aí que a malta esquece-se. Ah, sim, claro. Não dá. Portanto, é tranquilo. Então, e agora que tens uma filha, não sentes que queres mais proteger, andar um bocadinho mais fora desses campos, de centros comerciais, de jardins? Sim, principalmente porque ela é muito novinha, portanto, temos que sair de vez em quando de casa, mas principalmente temos chegado em casa com ela. Claro. E sim, tento, e vou tentar protegê-la sempre, porque a profissão é minha, a exposição é minha. E não quero que ela um dia me possa dizer, é pá, olha, porque é que fizeste isso, ou porque é que, portanto, vamos tentar protegê-la sempre ao máximo. E é inevitável perguntar, porque tu cresceste numa família em que o teu pai supostamente já era famoso, já era cantor, e tu sabes muito bem aquilo tu passaste. O que é que agora, dessa aprendizagem toda que tu tiveste, vais evitar fazer com a tua filha? Não sei... Eu, principalmente... Aquilo que pode custar mais, às vezes, é a distância, não é? Porque isso é uma profissão que tu passas realmente muito tempo longe de casa. E eu, durante alguns anos, sofri... Eu falei sobre isso numa entrevista com o Daniel Oliveira, no Alta Definição, que eu falei sobre isso com ele. Que, às vezes, é complicado para uma criança entender essa distância, não é? Mas faz parte... Vou tentar que ela um dia não me possa dizer, é pá, o que é que tu fizeste? Portanto, vou tentar estar o máximo possível em casa com ela. Tu também tens uma família que te apoia, certamente, não é? Portanto, a Laura e tudo. E pensaste alguma vez em dar, assim, alguma pausa na carreira por causa dela? Para aproveitares, assim, os primeiros momentos? Não. Não. Por acaso, não. Não. Queres continuar? Mesmo que... Sim, claro que sim. Porque tu consegues dar a volta. Até porque lá está, tens uma agenda muito preenchida, mas tu escolheste também não ir viajar, como estavas a dizer, há pouco para ficar com ela nos primeiros momentos. Exatamente. É tentar organizar. Eu acho que se parasse de cantar... Nem consigo pensar nisso, não é? Portanto, eu acho que morria, não é? Portanto, eu tenho que... Não, estou a exagerar, não é? Mas preciso disso. Quem me conhece sabe disso e eu vivo para isso e não consigo viver sem música. E tu já cantares para a tua filha? Já, já, já. E ela teve, assim, alguma reação? Ou não? Sim, sim, sim. Há uma canção que ela gosta muito, por acaso, que eu tenho cantado para ela, que é do Roberto Carlos com a... A Jennifer Lopes é assim. Não é essa? Eu também. Ainda não me ao viste como deve ser. Bem, eu ia-te perguntar qual é o teu ponto fraco, mas se calhar já disseste tudo, não é? Que é a tua filha? Sim, sim, é a minha filha, sem dúvida alguma. Este é o meu grande ponto fraco. Depois há muitas coisas. Adoro comer. Mas podes comer à vontade também, não é? Adoro, 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 adoro comer. Olha, a perguntaram agora. Já cantares para a tua princesa, vês? Já, já, já. Já cantou e ela reagiu. Tenho a certeza que foi muito bem. E já agora qual é a tua maior virtude? A minha maior virtude? Sou um grande cozinheiro. Ah, pronto. Ainda bem que gostas de comer, não é? Porque assim tu cozinhas e comes logo. Não, não, tão obrigado, tão obrigado. Sou muito amigo do meu amigo. Isso é bom. Isso é bom. E tu, por falar em amigos, tu contas com muitos amigos ou tu és daquelas pessoas que conta-se pelos dedos? Os amigos. Tenho poucos. Amigos assim, amigos, 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 tenho poucos, mas bons. Exatamente. E qual é o teu pior defeito? Sem ser ateimosia. O meu pior defeito... Sou... Não tenho nenhum. Não tenho, não tenho. Sou perfeito, não é? Sou perfeito, não tenho. As pessoas fãs dizem que sim. Sim, sim, sim. Não, mas pensa num, vá. É pá, sei lá, dorminhoco. Gosto, gosto muito de dormir. Coitado de ti, não é? Que agora andas a dormir pouco. Gosto, mas gosto realmente de dormir. Quando tu estás mesmo muito, muito cansado, o que é que tu fazes assim para arrebitar, para acordar-se? Ou seja, às vezes o sono faz... Ter falta de sono faz-nos mal. E tu já chegaste ao ponto de estar assim desanimado. Dizeres, será que é mesmo isto que eu quero? É isto que eu quero fazer para o resto da vida? Estou tão cansado? Não vejo a minha família? Não há certos pontos em que tu chegas mesmo a desanimar? Eu acho que isso há sempre. Se eu dissesse que não, eu estaria a mentir, não é? Portanto, sim, sim, já me aconteceu, mas, mas olha, ainda cá estou. Portanto, é sinal de que quero realmente muito isso. Que apesar de ficar cansado. Mas eu acho que isso acontece. Acontece a qualquer pessoa. Inclusive, estavas a falar disso e achei engraçado perguntares isso. Quando o Henrique esteve cá em Lisboa, na altura do meu Arena, quando nós cantamos juntos, nós falamos sobre isso e então o Henrique, se eu tenho uma vida complicada, então ele está na China e depois está na Rússia e depois está aqui em Portugal. E tu tens de querer muito, muito, muito aquilo que tu fazes. Principalmente quando tu és músico. Às vezes não é uma vida muito fácil e tens de gostar muito daquilo que tu fazes. Não há um mar de rosas como toda a gente pensa, não é? Exatamente. Mas tu, quando começaste muito novinho, tens de dizer a verdade. Deu de jeito com as raparigas ou não para isso lá na escola e tal? Deu... Não, por acaso, sabes que eu, nos meios tempos de escola, eu já falo sobre isso algumas vezes. Eu era um nerd. As meninas gozavam bem comigo. Não me achavam piada nenhuma. E na altura, quando eu comecei a aprender a tocar guitarra, eu acho que foi naquela altura que eu comecei a ter um bocadinho de sucesso lá na escola. Ah, pois claro. Eu me pegava na guitarra e cantava uma canção e tal e... Mas sim, o que eu sinto é que quando lançou o primeiro disco, deixa de ser o patinho feio. Infelizmente. Mas é, é verdade. Estou a ser muito sincero. Quando eu olhei na escola, não tinha sucesso nenhum. Então aquela música, O Fácil, realmente retrata um bocadinho daquilo que tu passaste. Ou seja, o Vioclip mostra assim um nerdzinho que ninguém gosta dele, mas depois transforma-se e replica até fica com ele, não é? Exatamente. Foi daí que tu foste buscar a inspiração. Exato, exato. Mas é mesmo. É mesmo, não é? E as músicas que tu fazes, que toda a gente conhece também por seres assim romântico, não é? Tu és romântico. Sou. Sou. E tu passas... Gosto. Diz, força. Não, gosto muito de baladas. Se bem que os singles que nós temos lançado nestes dias que não são baladas, não é? Mas houve baladas que marcaram muito a minha carreira, como o Porquinha na Tiempo, por exemplo. Quem vê os meus conselhos percebes que a malta canta muito e tenho uma grande ligação com a música romântica. Aliás, eu comecei a música romântica. Exatamente. E portanto sim, considero-me um romântico. E tu passas por aquilo que cantas? Ou muitas vezes simplesmente escreves por escrever? Depende. Ou às vezes podes escrever sobre coisas que eu já vivi e às vezes não. Posso inventar uma história, ou ver um filme, ou ver a história de um amigo. Principalmente eu acho que tens que encarnar uma personagem. Quando tu não viveste aquela história, tu tens de sentir aquilo que tu cantas. Mas principalmente nas baladas. E gosto muito de sentir na hora em que eu estou em estúdio a gravar, sentir aquilo que eu estou a cantar. Mesmo se não passei por aquela história, de repente tem que imaginar e tem que encarnar uma personagem. Tu tens de sentir. Ou seja... Exatamente. E sempre no palco tu já representaste outra pessoa. Ou seja, não é só um cantor. Porque vocês também têm de passar por um lado de ator. Porque nem sempre tu estás bem quando sabes ao palco. E... Isso não. Não? Não. Então vai sempre bem para o palco. Sempre bem. Há dias onde tu estás mais cansado e não estás tão animado. Mas... Mas tens de tentar animar, não é? Mas não há nenhuma personagem em palco. É sempre tu? Claro, claro. Não, claro que sim. Claro que sim. Se eu entrasse em palco uma personagem é... Acho que não faz sentido, não é? Claro. E de todas as músicas que tu já fizeste, claro que todas te marcam de uma certa maneira. Mas qual é aquela de toda a tua carreira que tu escolhes e que dizes esta para sempre vai ficar marcada por este motivo? Qual é? Desde sempre. Isso é complicado. Isso é como ter três filhos. Olha, quanto tu gostas mais? Olha, perguntei-se à minha mãe que ela vai responder. Eu tenho três filhos. Pois, eu também tenho. Não. Estás a ver? Gosto tanto. Não dá. A minha mãe responde. É? Eu fico em último. Também eu, também. Não, não sei. Espero bem que a minha mãe não esteja a ouvir a entrevista. Não sei, eu... É complicado. Talvez o Porquê Ainda Te Amo. E porquê o Porquê Ainda Te Amo? Porque naquele disco nós já tínhamos lançado dois singles que não tinham corrido tão bem. E desde sempre, desde o primeiro momento, o Porquê Ainda Te Amo tinha sido a minha primeira escolha. A editora não acreditava em mim. Não pensava em que eu estava maluquinha. E quando nós lançamos o tema foi realmente um boom. Foi aquele que salvou o disco. Portanto, foi uma canção importante na minha carreira. Talvez o Porquê Ainda Te Amo. Nós estamos quase, quase a terminar infelizmente. Ser um lado romântico também. Pois, realmente. Tu a ver que és mesmo muito romântico. A timidez também, se calhar, tem a ver com isso. Tu já cantaste com alguém que chegaste ao ponto de dizer Epá, ele não é nada daquilo que eu pensava. Ele é muito pior do que aquilo que eu pensava. Não, não, não. Felizmente, não. Tudo o que tu conheceste foram boas pessoas. Malta que trabalhou comigo, sim. E o que é que ainda falta fazer? Estás a falar com pessoas. Com pessoas. Por exemplo, tu vês assim... Muitas vezes nós temos um ídolo. Que depois nós conhecemos na vida real e dizemos Epá, isto não é nada como eu pensava. Ficaste assim um bocadinho desundido. Não, por caso não. Não. E quem é que te surpreendeu? Pela positiva, neste caso. Quem é que me surpreendeu? Boa pergunta. Não... Henrique Iglesias, talvez. Um artista que eu já admirava há alguns anos. E fui falando sobre isso. Portanto, eu acho que realmente o percurso... Nós temos percursos um pouco idênticos, não é? Porque somos filhos de... Cantor, sim. E portanto, sim, realmente a capacidade de trabalho que ele tem. A forma como ele se entrega em palco. Têm realmente muito respeito pelo artista que ele é. Sim. E até porque dizem muitas vezes que ele parece muito convencido nos videoclipes. Muito convencido no palco. Mas que dizem que é um espetáculo. É o que ele faz nos vídeos. É o que ele faz nos vídeos. É claro. É claro. Tu também tens a sechar no latino. Ah é? Sim, senhor. Estou muito sincera. As fãs qualquer dia matam-me. Qualquer tinha aqui uma data de gente aqui à espera. Mas pronto. Estamos a terminar. Quais são os teus próximos concertos? Próximos concertos? Vou estar dia... Já dia 30 em Guimarães. Dia 2 de Maio em Barcelos. E depois muitos, muitos concertos. Eu não sei de cor. Mas podem ir ver ao Facebook ou Insta. Nós temos lá as datas todas. Aliás, no Insta ainda não. Já está no Face. Mas vamos pôr no Insta ainda este mês. Há aqui uma rapariga que está a perguntar quando é que tu voltas ao Algarve. Se vais este ano ao Algarve, a Portimão. Vou ao Algarve ou não, Cristina? Cristina? Cristina, Cristina, Cristina. Bora, bora. Como é que é? Não sei de cor. Não sei de cor. A Cristina não sabe de cor. Temos aqui outra rapariga que é Beatriz que diz assim... E Lisboa? Este ano vamos ter mais concertos cá ou tenho que marcar férias para passar dias no Norte? Vamos. Eu acho que vamos ter concertos mesmo se não for em Lisboa, mesmo nos arredores. Mas posso dizer que tens de ter algumas férias porque vai haver muitos concertos no Norte. Oi! Estás convidada. Vem ter connosco. Porque este ano realmente acho que vamos ter... Grande parte dos concertos vão ser no Norte. Espetacular. Portanto, os Lisboetas estão cá a sair daqui para ir para o Norte. E por último, é uma pergunta que eu faço a toda a gente que passa por aqui. Qual foi a coisa mais insólita que já te aconteceu? É na aula da Bedeira. Ui, ui, as fãs. A coisa mais insólita que me aconteceu. Em palco, fora do palco, com as fãs... Epá, em palco. Agora que falaste tu, Paulo, que eu lembrei-me aqui de uma coisa. Já me aconselho algumas vezes cantar... Epá, aquilo que eu vou fazer um bocadinho mal, mas... Aqui vai. De cantar e de repente ter a perceber-me, passado três ou quatro músicas, que eu estava com a braguilha aberta. Mas juro, foi mesmo sem querer. Mas notava-se muito? Não, notava-se porque eu de repente olhei para a primeira fila e estava tipo assim... Há vozes nem disfarçaram nada, não é? Fizeram assim uma bocadinha. E da primeira vez o que é que se vi? E eu olhei... Já, já. Mas vale uma borguilha aberta. Era domingo, ao menos. Não me lembro. Para onde se fosse. Miguel, olha, muito prazer. Gostei muito de ter-te aqui. Obrigado. Sabes que a Record FM tem sempre portas abertas para ti. Agradeço também às fãs que estiveram aqui em estúdio conosco. E antes de irmos embora, vais tu ficar com o microfone para as últimas palavras. E convida então os teus fãs, os teus milhares de fãs, para o teu novo CD, os teus novos concertos, enfim. O microfone perdido agora é teu. Então, também obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Quero realmente agradecer a toda a gente pelo carinho, pelo apoio. Agora, já sabem, não podem perder o novo videoclip do Ya Ya Ya, que já está no YouTube. Novo disco Instinto, com muitas canções. E espero estar convosco num concerto, aqui próximo, ou no Norte. Portanto, muito, muito obrigado, malta. E ficamos por aqui, Miquel Carrera. Vou terminar com uma música que é aquela que te marcou, porque ainda te amo. Pode ser? Bora lá. Então, bora lá. Obrigada. Um grande beijinho. Está na Record FM. Eu volto já já. Não fazes, André. Miquel. Temos aqui umas 300 pessoas a seguir aqui pelo Face. Manda um abraço para eles. Malta, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com a Ana. Com a... Mariana. E com o André. E aqui com os meus fãs. Com a Cristina também, que já está aqui connosco. Não. Portanto... Eu quero que eu não goste de aparecer. Muito, muito obrigado, pessoal. Que é ligares que em breve vamos ter aqui muitas duvidades. Tchau.